Quando sai estrada fora Quando sai estrada Perrante tocando o deserto O som que chega primeiro Avisando a quem te espera A chegada do boiadeiro Ao chegar encosto o pé Pega a viola e vou tocando Com os versos soprar Quem estava me esperando Com os versos soprar A mais bela desse lugar Ê Ê Ê Ê Ê Chegou a hora da partida Junta-se a boiada Não pode faltar nenhuma Só quem fica é a namorada É a vida de boiadeiro Perrante estrada e boiada É a vida de boiadeiro Perrante estrada e boiada Ê Ê Ê Ê Ê Quando sai estrada fora Eu meu cavalo capoeiro Levando a minha boiada Nesse chão estradeiro Perrante tocando o deserto O som que chega primeiro Avisando a quem te espera A chegada do boiadeiro Ê 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Onde há fumaça de ter fogo, onde há fogo a criação, a pergunta que continua Quem construiu o mundo foi o criador ou a evolução? A ciência defende que tudo se evoluiu de acordo com a sua espécie Foi assim que tudo surgiu, a expansão do universo Como se fosse uma explosão, que tudo se espalhou Deram o nome de virgem, vamos acreditar a quem a obra é do criador Como pode uma explosão, deixar tudo no lugar Hidrosfera, hidrosfera, com o sistema solar Biosfera, reino da vida, da espécie unicelular É o poder da criação, é o artista universal É o poder da criação, é o artista universal Não posso imaginar o lenhador sem o machado A abelha sem o favo de mel, a criança sem um sorriso A caneta sem um papel, onde há fumaça de ter fogo Onde há fogo a criação, a pergunta que continua Quem construiu o mundo foi o criador ou a evolução? A ciência defende que tudo se evoluiu de acordo com a sua espécie Foi assim que tudo surgiu, a expansão do universo Como se fosse uma explosão, que tudo se espalhou Deram o nome de virgem, vamos acreditar a quem a obra é do criador Quem a obra é do criador Como pode uma explosão, deixar tudo no lugar Hidrosfera, hidrosfera, com o sistema solar Biosfera, reino da vida, da espécie unicelular É o poder da criação É o artista universal É o poder da criação É o artista universal É o poder da criação É o artista universal 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 É a natureza É a natureza Hoje aqui O artista universal É o artista universal É o artista universal Amém Olha, já fiz de tudo nessa vida, meu rapaz Existe coisa que não dá pra esquecer Nas andanças do Brasil de norte a sul Pois o progresso que hoje é do velho caminhoneiro Antigamente era feito por tropeiros Transportado em lombo de animais Pois é, cada lugar que passava tinha uma história Trago eles sempre na memória Quando relembro da vontade de chorar Dos amores, dos amigos, companheiros de viagem Ai meu Deus, me dá tanta saudade Só me resta os arreio pra lembrar Mas tudo bem, o Brasil hoje é uma referência Tá entre as grandes potências Crescendo no progresso e sem parar Mas não se esqueça Aonde tudo isso começou Na mão do velho trabalhador Tropeiro, boiadeiro, seu doutor Mas não se esqueça Aonde tudo isso começou Na mão do velho trabalhador Tropeiro, boiadeiro, seu doutor Olha, já fiz de tudo nessa vida, meu rapaz Existe coisa que não dá pra esquecer Nas andanças do Brasil de norte a sul Pois o progresso que hoje é do velho caminhoneiro Antigamente era feito por tropeiros Transportado em lombo de animais Pois é, cada lugar que passava tinha uma história Trago eles sempre na memória Quando relembro da vontade de chorar Dos amores, dos amigos, companheiros de viagem Ai meu Deus, me engana da saudade Só me resta os arreio pra lembrar Mas tudo bem, o Brasil hoje é uma referência Tá entre as grandes potências Tropeiro, tropeiro, boiadeiro, seu doutor Mas não se esqueça Aonde tudo isso começou Na mão do velho trabalhador Tropeiro, boiadeiro, seu doutor Tropeiros, boiadeiro, seu doutor Tropeiros, boiadeiro, seu doutor Tropeiros, boiadeiro, seu doutor Tropeiros, boiadeiro, seu doutor É meu caboclo, que a coisa que vai levantar pó É o forró do bebo, até o raiar do sol Coloque a minha mesa bem em frente ao paió Trago uma cerveja, um licor pra começar Dizer né meu caboclo, que o bequinho é apertadinho Dançando coladinho, rostinho com rostinho É bom né meu caboclo, quer dizer Lá nele lá, é hora da folia É hora da folia, até o sol raiar É hora da cerimônia, o noivo foge do altar Pega aqui, pega ali, com medo de se casar Olha o pai da moça, de garruncha na mão E o seu vigário, com lenço a limpar o suor Esperando o delegado trazer O noivo fujão Pega aqui, pega ali, traga ele pra cá Pega aqui, pega ali, traga o noivo fujão Pega aqui, pega ali, traga ele pra cá Pega aqui, pega ali, traga o noivo fujão Cuida de meu caboclo, que a coisa que vai levantar pó É o forró do beijo até o raiar do sol Coloque a minha mesa bem em frente ao faior Trago uma cerveja e um licor pra começar Quer dizer, né meu caboclo, que o bequinho é apertadinho Dançando boladinho, rostinho com rostinho Pois bom, né meu caboclo, quer dizer, lá nele lá É hora da folia até o sol raiar É hora da cerimônia, o noivo foge do altar Pega aqui, pega ali, com medo de se casar Olha o pai da moça, de garruxa na mão E o seu brigado, com lenço a limpar o suor Esperando o delegado, trazer o noivo fujão Pega aqui, pega ali, traga ele pra cá Pega aqui, pega ali, traga o noivo fujão Pega aqui, pega ali, traga ele pra cá Pega aqui, pega ali, traga o noivo fujão Atividade meu caboclo Quem diria que nasceste A bravura de uma mulher De uma figura pequenininha Que brincava nos quintais De uma família nordestina Tímida, pacata que é Tímida, pacata que é Anésia, cauaçu Linda, formosa mulher Quem diria que nasceste A bravura de uma mulher De uma figura pequenininha Que brincava nos quintais Que brincava nos quintais De uma família nordestina Tímida, pacata que é Anésia, cauaçu Linda, formosa mulher Linda, formosa mulher Brasileira Face negra, cor pesquim Peleza sem igual No sertão No sertão nunca De uma figura pequenininha Que brincava nos quintais De uma família nordestina Tímida, pacata que é Tímida, pacata que é Tímida, pacata que é Anésia, cauaçu Linda, formosa mulher Sempre à frente do seu tempo Quebrando tradições Marcada pelo destino Ao cangaço ingressar Pela justiça Pela justiça, amor e a fé Sua vida entrega A anésia, cauaçu Linda, formosa mulher Brasileira, nordestina Do sertão de Jequié Pele clara e macia Apesar do sol cruel Olhos azuis Da cor do mar Como um pedaço do céu Cabelos lisos e castanhos Face negra, cor pesquim Peleza sem igual No sertão nunca se viu Eu diria que nasceste A brancura de uma mulher De uma figura pequena E brincava nos quintais Com a família nordestina Tímida, pacata que é A neve, a cauaçu Linda, formosa mulher Linda, formosa mulher Faz isso não 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 O meu coração Faz isso não Meu coração Está carente É como fogo ardente Carente Carente do seu amor Carente do seu amor Foi com uma francha Que atrás passou o peito Lá da lado Não tem jeito É o cupido do amor Foi com uma francha Que atrás passou o peito Lá da lado Não tem jeito É o cupido do amor should Faz isso não 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 O meu coração Esse teu jeito de olhar me enlouquece, a gente não merece Ser tratada assim, a solidão que corrói machucando o peito Por isso te peço e agradeço, faz isso não, faz isso não Faz isso não, faz isso não, o meu coração Faz isso não, faz isso não, faz isso não, o meu coração Faz isso não, faz isso não, faz isso não, o meu coração Faz isso não, o meu coração está carente, é como o fogo ardente Carente do seu amor, foi como a francha que atrás passou o peito Lá da lado não tem jeito, é o cupido do amor Foi como a francha que atrás passou o peito Lá da lado não tem jeito, é o cupido do amor Faz isso não, faz isso não, faz isso não, o meu coração Faz isso não, faz isso não, faz isso não, o meu coração Esse teu jeito de olhar me enlouquece, a gente não merece Ser tratada assim, a solidão que corrói machucando o peito Por isso te peço e agradeço Faz isso não, faz isso não, o meu coração Faz isso não, faz isso não, o meu coração Música Música O homem promove a guerra e cultua a paz Música Irmãos brigando contra irmãos Nações brigando entre nações Nunca vi tamanha contradição Se a bomba é o símbolo da paz Música E do amor o coração A vida simplesmente sem a paz não tem valor Sem guerra não existe vencedor A vida simplesmente sem a paz não tem valor Sem guerra não existe vencido ou vencedor Música O homem promove a guerra e cultua a paz Música Irmãos brigando contra irmãos Nações brigando entre nações Música Nunca vi tamanha contradição Música Se a bomba é o símbolo da paz Música E do amor o coração Música A vida simplesmente sem a paz não tem valor Sem guerra Sem guerra não existe vencido ou vencedor Música 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 Música